A equipe da TVNBR já está aqui em Tóquio para acompanhar a visita do presidente Michel Temer ao Japão. Aqui nessa cidade vibrante, o centro da maior região metropolitana do mundo, que o presidente Michel Temer faz a primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático em 11 anos. Ao longo dessa visita estão previstos aí uma série de encontros, uma reunião com o imperador Akihito, um encontro de trabalho com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e também um encontro com empresários e investidores japoneses para promover oportunidades para o crescimento do comércio e dos investimentos entre os dois países. Por aqui em Tóquio a gente vê praticamente de tudo. Eu falo aqui de uma rua muito movimentada na região de Harajuku, uma região comercial. Também é uma região muito jovem, tem muitos jovens, muita moda, muita coisa nova por aqui. A gente pode ver que tem muita coisa diferente. É daqui então que eu encerro esse vídeo. A cobertura completa e todas as informações sobre essa viagem do presidente Michel Temer você acompanha na TV NBR e também aqui nas nossas redes sociais. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.